A discussão durou 15 minutos e apenas cinco líderes se pronunciaram sobre o impasse na ratificação do novo orçamento da União Europeia, que deverá ser debatido mais acesamente na cimeira de dezembro. A videoconferência dos 27 líderes, quinta-feira, sobre medidas contra a pandemia, apenas aflorou o tema do veto da Polónia e da Hungria a um mecanismo para condicionar a entrega dos fundos europeus ao respeito pelo Estado de Direito. A Hungria diz que é uma chantagem ideológica. Houve um acordo alcançado na reunião do Conselho Europeu em julho com todos os chefes de Estado e de Governo. Foi um bom acordo para a Europa para ajudar a economia europeia e os europeus mais necessitados que estão em apuros no meio desta pandemia. E é assim que se deve avançar para assegurar que os interesses financeiros da União Europeia são salvaguardados. E não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas quando falamos sobre o Estado de Direito, há que ver que não é algo claramente definido, mas um tema ideologicamente subjetivo que uma parte do Conselho instrumentaliza indevidamente, pelo que não deve ser vinculado a nenhuma questão do funcionamento da União Europeia. A oposição ao governo luta conservador húngaro faz questão de dizer que essa visão não é partilhada por todos naquele Estado-membro. É muito importante afirmar que mais de 70% dos húngaros apoiam este mecanismo de condicionalidade ao Estado de Direito. As empresas e os municípios húngaros precisam do dinheiro do Fundo de Recuperação e do Orçamento Plurianual. E a oposição tenta enviar uma mensagem ao mundo de que o primeiro-ministro Orbán não representa toda a Hungria. De facto, há uma considerável exigência de que seja adotado um mecanismo de condicionalidade e os húngaros não querem ser responsáveis pelo bloqueio do orçamento plurianual. Os chamados países frugais, tais como a Holanda, a Áustria e a Dinamarca, bem como o Parlamento Europeu, alegam que é preciso instrumentos para travar a deriva autoritária. Quando se quer ser um membro da União Europeia, é preciso respeitar o Estado de Direito e isso significa ter um sistema judicial independente, imprensa absolutamente livre para dizer o que quiser dentro dos limites constitucionais. Violações nessas áreas vêm ocorrendo há muito tempo, são sistémicas, são persistentes, são reconhecidas por todos os tipos de organizações no mundo. Não se pode continuar a aceitar que membros da União Europeia, tais como a Polónia e a Hungria, continuem a receber fundos europeus sem respeitarem o Estado de Direito. O tema nem sequer fazia parte da agenda oficial da videoconferência que servia para fazer o ponto da situação sobre a Covid-19, mas o veto dos embaixadores polaco e húngaro numa reunião no início da semana não podia ser ignorado. A batalha pelo orçamento da União Europeia vai continuar nos bastidores e deverá ser prato forte da próxima reunião dos chefes de Estado e do governo.